Sou gelso de Jesus dos Reis, moro em São Paulo, capital, tô muito feliz, com certeza o Viva Sorte é de verdade. Meu nome é João da Mata César de Melo, eu sou de Brasília, Distrito Federal, é muita alegria, muita festa e um presente tanto. Muito obrigado a todos vocês e eu vou continuar jogando. Um abraço, tudo de bom. Bom dia, Renato, tudo bem? Meu nome é Daís e moro em Curitiba e até agora não tô acreditando que eu ganhei esse prêmio, Renato, e agradeço de coração por tudo.